Olha, começo da noite do dia 11 de junho de 2019, estamos aqui no anexo 3 do Congresso Nacional, viemos conversar com o relator deputado Fernando Rodolfo, que é de Pernambuco, sobre a PFC 181, que é aquela PFC do Congresso Nacional que reconheceu que 60% da diferença do Fundef tem que repassar para a professora. E vemos aqui falar com o deputado, ele não está aqui, que está viajando, mas o chefe de gabinete vai conversar conosco, aqui é o gabinete 481, deputado Fernando Rodolfo, de Pernambuco, então vamos entrar aqui no gabinete dele, conversar aqui com o chefe de gabinete, aqui é o pessoal da assessoria, boa noite, muito obrigado a todos receber, estamos aqui com o teu prazer de conversar com o Dr. Daniel, prazer em mim, prazer em mim, prazer em mim, com a imagem aqui de Mara Paulo, temos o prazer de ir ao gabinete, a gente sabe que o deputado está viajando, mas agradecemos pelo senhor nos receber, porque no Ceará hoje, Daniel, a luta dos sindicatos e dos professores está sendo muito grande na defesa dos 60% das diferenças do Fundef, para o magistério como está na lei. Para a nossa alegria, a PFC 181, o relatório dela foi aprovado semana passada, e a gente que estava aqui em Brasília resolveu vir aqui, porque Daniel, por favor se apresente, Daniel. Boa noite, boa noite professores, sou Daniel Vezeli, chefe de gabinete do deputado Fernando Rodolfo, é um prazer receber o Dr. Valdeci aqui, com a sua assessoria, e dizer que mexer com o professor, mexer com o Fernando, nós, o nosso mandato aqui está pautado na defesa de vocês professores, foi com muita alegria e satisfação que nós relatamos essa matéria do Fundef, dos 60% para o professor, graças a Deus, com dificuldades, mas aprovamos por unanimidade, e agora nós com esta decisão sustamos o acordo que o TCU estava se baseando para que os prefeitos não pagassem aos professores. Então, professor, a partir de agora você pode sim receber os 60%, o prefeito pode e deve pagar a partir da nossa PFC 181. Estamos juntos nessa briga e outras que se avizinham e que nós aqui vamos lutar os 4 anos em defesa de vocês. Daniel, essa comissão que foi formada, ela tem quantos dias para fazer o trabalho dela, em relação, para investigar os prefeitos que não cumprirem o que manda a PFC, que é destinar 60% da defesa do Fundef para os profissionais do magistério. Nesse caso aí, quanto tempo elas duram? Nós, legal e legítimo, nós demos 120 dias a partir da aprovação, ou seja, da semana passada, eles têm 120 dias para concluir este processo de fiscalização e terminar com esse assunto. Então, nesses 120 dias, acho que estará tudo concluído. Mas reforção, que a partir da nossa aprovação, a gente sustou o acordo que paralisava esses pagamentos. Então, você, prefeito, não deixe de pagar o nosso professor. O que o Daniel diz aqui é muito importante, porque nós no Ceará, eu digo nós porque eu conheço meus colegas advogados que advogam no Ceará inteiro também, conheço todo o movimento sindical. Olha, Daniel, a gente estava sofrendo muito. Eu digo até num videozinho que eu gravei, analisando essa PFC, que essa PFC, na semana passada, ela não foi a luz do fim do turno. Ela foi um sol no fim do turno para nós, porque de tanto repetir esse acordo do TCU, e o TCU mandou oficial do Tribunal de Conta do Estado do Ceará, que também deu o mesmo comando para os prefeitos, proibindo de ratear os 60% para o magistério, mas fundamentando tudo no parecer do TCU. Daniel, uma coisa muito importante que a gente tem debatido nas assembleias, a gente coloca nas assembleias que o TCU, ele é um Tribunal de Conta que assessora o Congresso Nacional. É isso mesmo? Qual é o papel do TCU? E por que a PFC, da comissão, prevalece sobre o acordo do TCU? Isso é muito importante. Muito bem lembrado, Valdeci, que, na verdade, o TCU estava confundindo o seu papel. Ele é um órgão de assessoramento dos parlamentares aqui na Câmara dos Deputados, e não um legislador, como estava se colocando. O acordo do TCU estava sobrepondo a atuação do parlamento. Quando o quê? A gente convocou eles aqui, conversou com eles e disse vocês são nossos assessores. Então, portanto, a nossa PFC, ela susta o acordo que estava invigorando, porque, como já dissemos e volto a reforçar, eles têm um papel assessório e não um papel decisório. Decisão é do parlamentar. Isso é muito importante, porque é muito importante lembrar que a República Federativa do Brasil era ter uns três poderes. O poder executivo, presidente, governador, prefeito. O poder legislativo, que é o Congresso Nacional. As Assembléias Legislativas Estaduais e as Câmaras Municipais. E o poder judiciário. O TCU é um tribunal, mas ele não faz parte do poder judiciário. Ele não faz coisa julgada. E isso estava confundindo o Daniel. Então, nesse sentido, isso vem esclarecer muito para nós. Muitas vezes, quando a gente estava na Assembleia, as pessoas diziam, mas tem o parecer do TCU. Alguns prefeitos, com quem eu participei, com o sindicato de negociantes, diziam, olha, eu quero pagar, mas o TCU impede. Aí eu lhe pergunto, Daniel, uma coisa que é fundamental, talvez, para esses prefeitos que têm dinheiro depositado e não querem repassar com medo do parecer do TCU. Um prefeito desse, que não repasse os 60% do total do FUNDEF, para os professores, ele responde criminalmente, por improbidade e por crime de responsabilidade, se desobedecer o TCU ou se desobedecer a PFC 181, que é o Congresso Nacional. É uma comissão permanente, ela é uma comissão permanente, com poderes, inclusive, de quebrar sigilo. Eu vi lá um artigo no Regimento Interno. Aí, o prefeito pode ser punido se desobedecer o acordo do TCU ou a PFC. Ele será punido pelo descumprimento da PFC. Como eu repito, e é bom que se reforce, a PFC hoje ela suprime, ela suplantou o acordo. Então, todo prefeito que não a cumprir, automaticamente está incorrendo em crime de improbidade por não cumprir a nossa PFC. O acordo, ele está derrubado. O que vale a partir de hoje é a PFC. Olha, eu estou aqui com o cartão do Daniel Rodrigo Veseli, né? Pode filmar o seu cartão? Olha, quem quiser entrar em contato com o gabinete, está aqui os dados do Daniel, tem assessoria. Por que eu achei importante vir aqui? Porque a gente tem que ter algumas dúvidas, e nada como ouvir na fonte. E uma pergunta final, Daniel, é a seguinte. Vamos supor, então, que determinado município, tanto do Ceará ou do Nordeste inteiro, ou dos que têm diferença a receber, que o sindicato queira fazer uma denúncia. ou os professores queira fazer uma denúncia à comissão, como é que a gente procede para comunicar a vocês o fato, a notícia da violação ao comando da PFC. É muito importante dizer que a PFC 181, ela manda que 60% das diferenças do FUNDEF sejam destinadas aos profissionais do magistério. Como denunciar, então, as irregularidades de quem não fizer o rateio? Façam o e-mail aqui para o gabinete, estamos à disposição, deputado, dep.fernandorodolfo, arroba, câmara.leg.br, ou para a própria presidência da Comissão de Fiscalização e Controle, que imediatamente tomamos as providências e enviaremos aos órgãos de controle, para que, assim, sejam apurados. Repito, ou aqui para o gabinete do deputado, ou para a presidência da comissão. Bom, agradecer aqui a gentileza do Daniel Rodrigo, chefe de gabinete, do deputado relator da PFC, deputado Fernando Rodolfo, que é pernambucano, a sua base é em Pernambuco. Parabenizar aqui o deputado, viu, porque nós estávamos precisando de um alento, porque estávamos sendo massacrados por esse parecer do TCU. Acreditamos que as coisas foram colocadas no lugar, o TCU é um órgão que assessora o Congresso Nacional, que assessora os deputados, né, deixar os parabéns para o deputado, não conheço, né, mas a gente veio aqui tirar estas dúvidas, agradecer, a luta é grande, tem muito mais coisa ainda para a questão de direito dos professores que está sendo violado. E deixar, Daniel, com você as palavras finais para você fechar aqui o vídeo. Agradecer a doutora Mara Paula, que nos ajudou a fazer as imagens. Daniel, fica à vontade. Obrigado, obrigado pela visita, agradecer, obrigado Mara, Obrigado a você, professor, que nos assiste. A nossa bandeira aqui neste mandato reforço são vocês, professores. Fernando foi eleito pela categoria de Pernambuco, os professores. Vai defender esta questão, como já o fizemos, e outras que, porventura, virão. Contem conosco, temos fé e coragem sempre. Obrigado, um abraço. Muito obrigado, Daniel. Obrigadão, viu? Obrigado.